Chama! O boi faz campeão da história do festival! Chame! Chame nação vermelha e branca! Ele é! Ele é! Garantido é o boi! O governo já viu o sal da fazenda! Aí vem ele! Emocionando! O torcedor encarnado no mundo inteiro! A vaga foi eu sinto garantido, surge pra brincar! O toque do ferrante ecoa no ar! É vento de alegria e de espalha! O amor ao vento! O mago do rodeio, o pissa não vai dançar! Pissa não! Pissa não! Faz o movimento acelerado pelo chão! Vem tá com o capi! Vem tá com o capi! E que a alma deseja! Garantido! A lança soberana o vento às outras do rio-mar! A luz do imaginário, eu vejo a aurora das ganhas! Vai iluminar! Vai ir pra descer! Jogo de emoção! Vou te reencontrar! Pra dançar! Na revolução! Vai, 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 vai! Desenho o ciclo perfeito na arena! Vai, 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 vai! O grande do barulho seia pra terra girar! Vai, 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 vai! Desenho o ciclo perfeito na arena! Vai, 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 vai! O garantido balanceia pra terra girar! Ele faz um desenho perfeito na arena! Ele balanceia pra terra girar! Garantido, vai! Garantido, vai! E tem dez! Boi, bomba, revolução! Garantido! O boi da floresta! Da paz aflorecido, garantido, surge pra brincar! O toque do berrante ecoa no ar! É tempo de alegria e de espalhar o amor ao vento! O mago do roteiro pisar na vaidãoça! Faz o movimento acelerado pelo chão! Com a sublimidade que a alma deseja! O baratido, vem, vem, vem! Balança! Soberando o fim das ondas do rio-mar! A noite do imaginário eu vejo a aurora das manhas! Vai iluminar! Arrasto a vencer! Choro de emoção! Por te reencontrar! Pra dançar! A evolução! Vai, 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 vai! Desenhe um círculo perfeito na arena! É o boi que nos faz chorar! Vai, vai, vai! O garantido, balanceia, pra terra girar! Os fogos da luzinho! Desenhe um círculo perfeito na arena! Vai, vai, vai! O garantido, balanceia, pra terra girar! A galera vai exaltar o Criador e a Criatura! O Criador e a Criatura! Denildo Bissanã! O maior tripa da história do Festival de Parintins! A nossa reverência, galera! O barato florecido garantido surge pra o estado! Denildo Bissanã! O toque do derrante ecoa no ar! É tempo de alegria e de espalha do amor ao vento! O mago do rodeio Bissanã vai dançar! Vai, Bissanã! Mais um movimento acelerado pelo chão! Com a sublimidade que a alma deseja! Seja o movimento se o voo é real! Balanço, soberano, feitas ondas do Rio Mar! A luz iluminária, veja a aurora! Ação das manhas vai iluminar! A arroesclarecer, choro de emoção! Balanço da galera! A dança! Recebendo o carinho da cidade! Vai, 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 vai! Desenhe um círculo perfeito na arena! Vai, vai, vai! O garatito balanceia pra terra girar! Vai, 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 vai! Desenhe um círculo perfeito na arena! Vai, vai, vai! O garatito balanceia pra terra girar!